Uns dias atrás eu vi uma foto, eu não posso precisar quantas milhares de pessoas orando em Mecca, na Arábia. Com certeza eram 10 a 20 mil pessoas ou mais. Era um quadro impressionante por causa da organização. Todo mundo era alinhado perfeitamente e todos lá com um testa no chão. Somente que a oração que eles faziam não era oração para o Deus que Jesus conheceu como seu Pai e veio nos ensinar. Eu estive em um navio em 1953 e eu encontrei um rapaz sentado numa cadeira, aquela que se descansa, relaxando. Depois o Douglas Blue falou para mim, eu não oro, eu medito. Quando eu quis saber por que ele não orava, naturalmente ele não orava porque ele não cria que Deus podia ouvir. Eu senti mais uma vez uma tristeza pelas pessoas que não conhecem o Deus que eu conheço e que não oram para o mesmo Deus que eu oro. Para aqueles que têm um fundo católico, sabem que a palavra oração não descreve esse contato, mas usa-se mais a palavra reza. Na editora Vida Nova, quando nós tentamos publicar um livro traduzido por católico, em vez de colocar a palavra oração, colocá-la reza. Que também não comunica o que eu entendo ser a oração. Mas eu preciso aprender a orar. Não sei se os meus caros ouvintes sentem o que eu sinto. Eu posso criticar e até negar que seja oração o que eu tenho acompanhado e visto em vários pontos deste mundo. Mas uma coisa que eu olho é também para mim, esta manhã, quando eu estive orando para Deus, cedinho de manhã, será que eu estava realmente orando? Porque oração tem que passar, queridos irmãos, por um filtro. E o filtro é o ensinamento de Jesus a respeito do que significa orar. Em primeiro lugar, este texto chama nossa atenção o fato de que oração é um contato real, não um contato místico, que apenas depende de uma ficção mental, como Sigmund Freud pensava. Oração é uma realidade que neste auditório tem um ser que nós chamamos de Deus Pai. E que ele tem ouvidos espirituais, é Deus Espírito. E que ele pode ouvir o que estou falando nesta manhã, ou o que eu estou pensando no meu coração, naquele desejo que ele esteja me ouvindo e respondendo. Isto é fundamental. Parece que em quase todos os lugares que a gente anda, a oração é uma prática semelhante a Douglas Blue. Um tipo de meditação, de pensar, mas não sentir que tem uma pessoa aí fora, ou dentro deste auditório, uma pessoa tão real, aliás, mais real do que este auditório. O problema que nós enfrentamos na oração, o problema que nós enfrentamos na adoração, é o fato de que nós não estamos sozinhos. Jesus, físico, corpo físico, nascido da Virgem Maria, orando em certo lugar, quando terminou, os seus discípulos dizem, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos como o Senhor é filho desse invisível Deus da glória, passa para nós uma lição, uma aula sobre oração. E esta aula, eu queria passar para os irmãos e as irmãs, se eu pudesse. Eu roubo a Deus, que esta aula não seja em vão. Que os irmãos realmente vão aceitar o que eu entendo e que a palavra ensina, sobre como nós devemos nos aproximar deste Deus único, Criador dos céus, da terra, de cada um de nós. Este Deus que tem propósito para a sua vida. Este Deus que escuta oração. Este Deus que responde oração. Este Deus que é tudo em todos. Primeira palavra. Quando orar, diz o Senhor, fala Pai. Na outra versão da oração, talvez Jesus ensinou em outra ocasião, nosso Pai. Reconhecendo que nós somos uma família. Mas neste texto aqui, de Lucas, apenas Pai. Segundo a palavra de Deus, esse privilégio de chamar Deus de Pai, é algo que Jesus trouxe. E que até Jesus, ninguém tinha pensado que se podia falar para Deus como Pai. No Antigo Testamento, nós não encontramos este contato tão maravilhoso, que o apóstolo Paulo descreve como algo que o Espírito Santo em nós, o próprio Espírito, concorda com o nosso Espírito humano, para dizer para Deus, Pai. Não sei qual o seu relacionamento com o seu Pai. Se você ama o seu Pai, se você admira o seu Pai, você pode entender um pouco sobre o que significa essa palavra. O Pai, em termos de Deus, significa quem nos ama tão profundamente que para Ele, nós somos, eu sou, algo, alguém, tão importante, que na minha própria imaginação, eu não posso chegar a compreender a importância que eu tenho para Ele. Eu sou pai de cinco filhos. Qualquer notícia que um daqueles filhos está passando mal, significa que eu também vou passar mal. Eu vou simpatizar. A palavra de Deus deixa muito claro que esta paternidade de Deus, arquetípico, capítulo 3, versículo 14 de Efésios, diz que Ele é a base de toda a paternidade do universo. Então, esta ideia que eu tenho a respeito dos meus próprios filhos, Ele tem, e muito mais, com respeito a mim. De maneira que quando eu falo com Deus, como Pai, eu não somente sei que Ele me ama, eu não somente sei que Ele se preocupa comigo, eu sei que Ele é Pai. Ele não é apenas amigo, Ele é Pai. Ele me gerou, através do Seu Espírito, Ele enviou o Seu Espírito, que cria em mim aquele desejo de chamá-lo de Abba. Abba, Aramaico, para um Pai muito querido. Aquele Pai que tem uma intimidade e que comunica seu amor para o seu filho. Primeiro ponto, então, na oração, é saber com quem estamos falando. e que este indivíduo supremo não é outra pessoa, senão o meu Pai. Segundo ponto, não somente devemos chamá-lo de Pai, mas nós devemos nos preocupar intensamente com a honra e santificação do Seu nome. O nome de Deus, o nome em hebraico, Yahweh, passado para nós, em português, como Jeová, porque se mistura os vogais consoantes em português, da Jeová, testemunho de Jeová, alguns já conhecem que tem uma Bíblia, pelo menos em português, que tem esse nome, Jeová, uma Bíblia em inglês, também tem Jeová. Que este nome pessoal de Deus, diferente de qualquer outro Deus que existe nesse mundo, precisa ser exaltado, santificado. Como todos aqui devem saber, a palavra santificar significa separar e não fazer nenhuma confusão, nenhuma mistura com outra pessoa que por acaso tenha o mesmo nome. Por exemplo, nós temos pessoas aqui no Brasil que se chamam Jesus. Tem outras pessoas que se chamam Josué. Josué é o mesmo nome, Jesus. em outra língua. Nós temos o nome Cristo, temos o nome Meshia, ou temos o nome Messias. Temos todos esses nomes, mas quando nós identificamos o Senhor Jesus Cristo, sabemos que estamos falando de uma pessoa que não é brasileiro, não é americano. Ele é o único Filho de Deus nascido da Virgem Maria. E nós separamos esse nome de qualquer outro nome que se possa confundir ou que se possa misturar. Quando nós oramos para a santificação do nome de Deus, estamos pedindo pelo menos duas coisas. Uma é de identificar quem é nosso Deus em contraste com outros deuses que são adorados e reconhecidos neste mundo. Deus me deu um privilégio, eu acho que foi em 1986 de estar em uma pequena cidade no sul da Índia, em Kerala, chamado Adur. Naquela cidade, o prédio mais moderno da cidade é um monumento às religiões. Então, tem um gorducho coberto de ouro sentado lá fazendo meditação. Todo mundo sabe que ele é Buda, o Deus dos budistas. Tem um livro aberto, só que não é a Bíblia, há o Corão, então o Deus dos islamitas, muçulmanos. Depois tem outro Deus que tem braços esquisitos que a gente reconhece como Vishnu, Deus principal dos indianos, entre os 30 milhões de Deus tem esse também. E em cima tem Jesus crucificado. Eu achei muito estranho essa maneira de apresentar o Deus único do universo. Num sentido estranho, em outro sentido bem compreensível. Aquilo que marca o cristianismo, Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Quando nós oramos, Senhor, seja santificado o teu nome, estamos pedindo que Deus faça com que todos os outros deuses, todos os outros nomes que possam assim se confundir com ele, sejam separados e ele fica sobressaliente acima de todos os deuses e de todos os senhores. Segundo lugar, quando nós pedimos que o nome de Deus seja santificado, estamos rogando para que Deus mude a mente daqueles formadores de opinião em nossas escolas, na mídia, aqueles que escrevem livros, especialmente livros científicos, para que eles não continuem enfiando mentiras nas cabeças dos jovens do mundo. Não o Deus que não existe, portanto a evolução acontece por acaso, mas o Deus que realmente criou o corpo humano, que criou as árvores, que criou a vida e a vida não surgiu por acaso e que essa mentira venha a ser provada como mentira e não como a verdade. Seja santificado o teu nome como criador de todas as coisas. Afirmação clara, definida na palavra de Deus. O Dr. Walter Brown estudou em MIT. MIT é uma das mais constituadas escolas da América do Norte. Ele é cientista e durante anos ele era evolucionista teísta. Ele não é mais. Com o progresso rápido do estudo da ciência, do corpo humano, da microbiologia, ele vai firmando, vai ensinando que as possibilidades do acaso explicar a existência humana, a existência de animais ou qualquer criatura neste universo é tão pequeno, mas tão pequeno, que teria que ser uma pessoa absolutamente fora da realidade científica para pensar que isso poderia acontecer. Dr. Philip Johnson, professor de direito da Universidade de Califórnia, ele oferece a qualquer pessoa em toda América debater evolução contra a verdade da criação. E ele sempre ganha. Ele sempre ganha. Nunca foi provado a evolução. Dr. Walter Brown, levanta essa pergunta para você meditar um pouquinho. Cada célula do seu corpo, e segundo ele, tem mais e menos 30 trilhões de células em seu corpo. Este corpo, seu corpo. Você começando a contar essas células, você teria que começar hoje, e daqui a 10 mil anos, você ainda estaria contando as células do seu corpo. Não teria terminado, nem parando para comer, nem para dormir. De noite, daqui a 10 mil anos. E vocês não estão acreditando no que estou dizendo. eu tenho dificuldades de acreditar nisso. Cada uma dessas células tem o código da sua vida. A informação numa só célula do seu corpo é equivalente a 4 mil volumes da Barça, se fosse escrito em letras comuns. Só numa célula, 4 mil volumes de informação. Essa informação é codificada em fios trançadas, vamos distraçar, vamos ligar estes fios, uma outra das células do seu corpo. Dr. Brown faz a segunda pergunta, se não juntássemos todos os fios de um corpo humano, vamos dizer, o seu corpo, até onde chegaria esse fiozinho, um pouco fino de verdade. Eu sei que ninguém vai querer dar um chute, alguns vezes, deve chegar até a lua, sim, 100 mil vezes até a lua. Deus é maravilhoso, todas as descobertas são resposta a oração, seja santificado o teu nome. Porque na medida que os cientistas vão descobrindo novas maravilhas neste corpo, cada vez que eles descobrem mais grandeza neste universo, e para para pensar que este sol que está brilhando aqui, já está brilhando, alguns pensam, mais de quatro, cinco, dez, bilhões de anos, e ainda tem combustível para gastar mais um tempo, não deve parar hoje, não. E esse solo é apenas uma estrela de tamanho médio, entre cem bilhões de estrelas que fazem parte de nossa galáxia. Tente imaginar quanta gente mora na China, no mundo inteiro, cada uma dessas pode colocar uns quatro, cinco estrelas no seu bolso. só que esse sol é mais de um milhão de vezes maior do que nosso mundo, um milhão de vezes. E nós temos aqui então essa energia que Deus jogou lá com apenas sua palavra e depois quando a gente olha para fora com esse telescópio Hubble descobrimos que o universo está populado com mais ou menos um bilhão dessas galáxias, mais mais que um bilhão. de forma que um astrônomo disse uma vez que se nós tentássemos fazer uma comparação entre quantas estrelas um milhão de vezes maior do que nosso mundo e quantos grãos de areia existem em todas as praias do mundo inteiro nós teríamos uma comparação razoavelmente igual. Grãos de estrela grãos de areia número de estrelas no universo. Einstein não gostava de igreja ainda que ele era um homem religioso. Segundo Charles Mais um cientista a razão que Albert Einstein não gostava de ouvir mensagens na igreja que ele pensava que ele ouvia um tipo de blasfêmia atrás daquela mesa sagrada e qual foi a blasfêmia que ele sentia os pastores não tinham suficiente respeito pelo criador do universo. Mas é óbvio que nós não temos respeito suficiente quando nós pensamos que Deus é mais ou menos como eu sou que ele mais ou menos do meu tamanho e tem mais ou menos o mesmo poder que eu tenho. Quando nós oramos logo reconhecemos que ele é nosso pai nós estamos também reconhecendo a impossibilidade de imaginar a grandeza deste pai um pai tão acima de qualquer concepção que nós podemos fazer de estrelas a estrela mais próxima a nós apenas 40 trilhões de quilômetros quatro anos a distância que a luz viaja que dá sete volts ao mundo em um só segundo então vai multiplicando e tem estrelas por aí galáxias fica lá em torno de quatro bilhões de anos luz distante de nós lá na periferia do universo pai santificado seja o teu nome isto é faz com que a minha mente a mente das pessoas com quem eu trabalho estudo aqueles professores que me dão aulas no colégio ou na universidade que eles venham a reconhecer que não tem ninguém que explique de onde e como esse universo chegou a existir e como o corpo humano chegou a ter uma complicação tão grande como ela tem que esse Deus da criação o Deus único seja reconhecido como ele realmente é um Deus incomparavelmente diferente de qualquer imaginação que por aí possa surgir seja santificado o seu nome irmãos adoração oração está muito ligado a importância que Deus tem se Deus não é mais importante do que eu a minha vontade então se torna tão importante que uma vontade dele e logo nós encontramos esta frase em seguida venha o teu reino se Deus é uma pessoa se Deus é rei então nós podemos rogar que ele venha manifestar que ele venha contradizer todas as mentiras que se espalham pelo mundo mentiras religiosas mentiras científicas mentiras de toda espécie e que seu reino seja manifestado aqui na terra como realmente ele é os irmãos devem saber que existe na África certos reis de tribos reis de uma tribo que tem 20 mil pessoas uma coisa dessa natureza rei que nunca ouvi falar dele nunca vou ter nenhum contato porque ele não vai ter nenhuma importância para mim ele mora lá na África ele domina sua tribo mas quando nós pedimos que Deus manifeste seu reino vem o teu reino nós estamos pedindo que toda esta ignorância sobre Deus sobre este poder satânico demoníaco que se manifesta neste mundo pela maldade que se faz que toda corrupção dos reinos deste mundo seja afastado de uma vez e se implante aqui na terra o domínio absoluto e total do meu pai chamado Deus seu pai Deus único criador do universo venha o teu reino o irmão sabe que esta oração já se repete durante dois mil anos não é uma oração que nós estamos ouvindo pela primeira vez hoje não eu pergunto para o meu caro ouvinte esta manhã por que que este reino não veio por que que Deus não respondeu ainda a esta oração venha o teu reino Jesus não apenas nosso salvador do passado mas aquele que mantém nossa vida no presente tem uma frase interessante em Gálatas capítulo 4 versículo 19 o apóstolo Paulo diz eu estou passando dores de parto novamente 4 19 meus filhos por quem de novo sofre as dores de parto até ser Cristo formado em vós formar Cristo em nós e quando nós nos alimentamos bem de Cristo pela fé a realidade espiritual de Cristo se torna transformando as células de nossa vida espiritual numa realidade de imagem de característica de caráter de amor fruto do Espírito comendo este pão de amanhã eu acredito que a maneira normal de pensar nesse versículo 3 essa ideia de buscar o pão físico há uma promessa bem clara na palavra de Deus que nós nunca vamos faltar esse pão mas olha que tem gente que falta erraquítico no pão espiritual não tenha dúvida não lê a palavra não medita não fica orando não fica nessa comunhão com o Senhor não estão digerindo a realidade das verdades sobre quem é Jesus resultado vida fraca vida sem amor características longe da pessoa de Cristo Paulo diz você gálatas eu estou passando dores de parto na oração pedindo que Cristo seja formado em nós quarta petição pecados todos nós cometemos perdoa Senhor aqueles pecados eu tenho ouvido muitas e muitas vezes pessoas fazerem esse pedido perdoe nossos muitos pecados é muito raro quase impossível ouvir uma pessoa dizer Senhor perdoa minha falta de amor pelos perdidos perdoa ontem quando estive sentado ao lado de fulano de tal que eu não falei nada de Cristo para ele Senhor perdoa o fato que ontem eu passei o dia todo sem parar para pensar em ti nem levantar meu louvor e gratidão a ti pela tua presença amados irmãos eu não creio que tem muita vantagem pedir perdão pelos nossos muitos pecados se nós não podemos identificá-los se você fizer isso com o seu filho vamos dizer você vai começar a castigar seu filho e ele diz mas o que eu fiz ah você é muito pecador meu filho você é terrível mas papai por que você está me castigando somente você você é pecador não todo filho quer saber que é o motivo do castigo Deus quer saber por que você está pedindo perdão porque o Espírito Santo ele nos é dado para mostrarmos nossas faltas nossas falhas nossos pecados e eu sei que este texto é geral mas o texto é geral para que nós possamos enfiar dentro deste texto meu pecado particular que eu cometi hoje ou talvez como diz Peter Lord o pecado pior que todos nós cometemos pior da última semana do último mês todo mundo tentando rasgar a cabeça mas qual foi o pecado pior que eu cometi eu não cometi adultério não matei ninguém não roubei banco mas qual é esse pecado é quebrar o primeiro mandamento eu não amo a Deus não amei a Deus nesta semana de todo o meu coração me perdoe sim agora o interessante nesse pedido vai juntando com o pedido um reconhecimento do meu próprio espírito perdoador pois nós também perdoamos a todo o que nós deve quer dizer alguma vinculação no perdão de Deus e nosso perdão de nossos irmãos se hoje seu coração tem rancor ressentimento vingança você não pode se assegurar do perdão do nosso amado Deus e Pai Celeste você fica naquela situação chamada de limbo limbo é uma invenção católica de onde a pessoa não é nem salvo nem perdido é lugar para onde vão as crianças não batizadas vão para limbo infanto então se você não perdoa seu irmão você passa para aquele estado porque a Bíblia dá a impressão que Deus não perdoa especialmente Mateus 6 que Deus não está disposto a perdoar um filho que não perdoa o irmão dele e qualquer coisa que ele por acaso tivesse cometido um auditório desse tamanho tem pelo menos uma pessoa que está com rancor no coração por favor escute esta oração Senhor perdoa o meu pecado eu sou pecador reconheço isso pois eu acabo de perdoar fulano de tal que me deve muito talvez dinheiro talvez uma um pedido de perdão perdoa-me meu amigo eu lembro dos casos da minha própria vida graças a Deus eu não sinto mais rancor contra aqueles irmãos eu me sinto realmente perdoado graças a Deus por isso em último lugar não nos induzas a tentação isso que eu disse o original aqui se abranda o pedido para não nos deixes cair na tentação porque nós sabemos que a Bíblia diz claramente Tiago capítulo 1 que Deus não provoca tentação em ninguém sabe qual é o problema o problema é que a palavra tentação também significa provação eu entendo que esse pedido é Senhor não nos induzas não nos leves a provação que seja difícil demais quando nós estamos sentados tão calmamente em Curitiba no outro lado do mundo nossos irmãos estão sendo fustigados e alguns deles estão sendo mortos em lugares como o Sudão na Indonésia em certas partes de Vietnã em outras partes do mundo na China também tem pessoas que estão sendo espancadas e até mortas por amor a Cristo irmãos essas provações das perseguições sempre provocam uma reação humana que não é sempre puro amor pelos inimigos eu tenho notado nos casos que vem até nós que não são todas as pessoas que perdoam como aquelas senhoras tens que perdoou aquele grupo de extremistas que mataram seu marido com chamas quer dizer jogaram gasolina em cima dele atearam fogo nele e os seus dois filhos e ela publicamente declarou eu perdoo essas pessoas nem todos tem esse espírito o texto diz não nos conduza para uma situação tão difícil como essa gente está esses irmãos nossos está passando na Indonésia quando tem que fugir deixando tudo que eles têm em vez de se defender com armas e tudo contra extremistas Nigéria eu vi ontem ou anteontem uma igreja totalmente destruída por extremistas islâmicos os irmãos acham fácil amar essa gente o texto diz senhor permita-nos a tranquilidade que nós temos em Curitiba para nós reunirmos aqui sem problema nenhum para que nós possamos louvar ao senhor para que nós possamos aprender dele e vivermos em tranquilidade primeiro Timóteo diz orar para que nós possamos ter tranquilidade é assim cumprir a vontade que Deus tem para evangelizar este mundo algumas rápidas conclusões esta oração é uma oração modelo é uma oração que nós devemos filtrar toda oração toda oração deve ser para o pai não para Maria não para outra pessoa somente o pai em nome de Jesus segundo lugar toda oração deve ter o objetivo principal exaltar o nome de Deus e não exaltar o nome de alguma pessoa deve ter o interesse que todos aqueles efeitos da mentira sejam retirados de nosso mundo que os professores de nossas universidades como a USP lá de São Paulo aqui a Federal de Curitiba e de Paraná todas essas universidades que esses cientistas venham pensar diferentemente imagina como seria interessante se de fato eles venham conhecer a verdade e dizer olha não tem explicação pelo corpo humano não tem explicação pelas estrelas tudo começou num momento segundo a lei da eterna uma dinâmica nós que tem um Deus poderoso criador queridos irmãos esta oração nunca vai colocar nós em primeiro lugar nunca vamos dizer Senhor faça-nos este favor mesmo que teu nome seja reduzido em importância me ajude em buscar em primeiro lugar o teu reino hoje Senhor me alimente me alimente da realidade de Jesus Cristo mesmo que eu não seja discípulo dele fisicamente vendo Jesus na carne mas que ele se torne real para mim como pão café da manhã que nos tomamos é real para mim dando forças dando bem-estar e saúde Senhor perdoa este pecado em particular que eu cometi contra o meu irmão contra ti Senhor não me permitas cair na surpresa de ter que enfrentar uma aprovação para qual eu não esteja preparado ninguém vai esquecer que Pedro por não ter orado e não vigiado quando uma mocinha diz ele um deles negou ao seu Senhor ele entrou na aprovação e perdeu porque ele não estava preparado esta oração não é para nós repetirmos como tantas igrejas fazem não é para rezar como tantos católicos fazem é uma oração para nós medirmos a qualidade de nossa oração diária Senhor é isso que eu quero vamos orar Senhor para tua glória é que nós existimos eu peço que todos nós que te amamos que somos teus filhos que reconhecemos que Jesus é nosso único salvador pessoal que nós possamos aprender a orar com Jesus muito obrigado por tudo que estaremos ouvindo todas as músicas em que estaremos louvando este mesmo Senhor exaltando seu nome oh Deus grave nos corações desejo e fazer com que ele seja engrandecido exaltado acima de todos os deuses oh Deus alimenta-nos da realidade de quem é Cristo pelo teu espírito e ser conosco durante todo este dia em nome do Senhor Jesus amém